Bom dia! Está vindo um caminhão muito bruto ali. Olha que a caminhada nos reserva, hein? É. A gente está no pedal aqui. E olha quem vem lá. Olha isso. Olha isso. Vai se aproximando da gente. É. Sobe nesse morro aqui que acho que dá uma pegada melhor. Mas você vai ficar com que o sol. Ah, é verdade. Então sobe naquela ali. Olha isso. A gente está no perrengue aqui no pedal. Olha o poeirão que levanta porque está muito seco o tempo. Deixa eu ficar aqui de canto aqui que... Porque eu estou querendo virar tapete, não. Olha isso. Olha. A bicicleta caiu ali. Olha isso. Olha. Olha. Olha a altura. Eu acho que sim Olha isso, para aqui para conferir a carga pelo jeito né, verificação de pneus e cintas Olha o tamanho do mostrengo Dá uma conferida no como é que está a amarração dessa carga E... Olha o tio Gerson ali Olha isso Nessa imensidão aqui ó Olha isso Olha isso E... Daqui a pouco soma nesse creche aí Nessa imensidão de floresta Ele vai seguir esse rumo aqui ó Tá vindo dali Mas olha isso Olha Quando está a noite ele acende aqueles refletores dele lá E... Olha o tamanho desse... Não se prende Não se prende Olha isso Olha isso Olha como é que ele é por baixo Um diferencial para as rodas dianteiras aqui E... E um cardão... Zão... Enorme né... Com diferencial para as rodas dianteiras Olha isso Segredo da força desse caminhão Essa... Esse cubo Até onde me disseram Esse cubo ultra reduzido aí Uma relação de marchas para... Peso extraordinário Por isso que ele... Tem esse segredo dessa força aí Puxar toda essa... Tonelagem de carga aí Parece-me que foi um caminhão adaptado da... Da mineração Ele desligou sozinho Bom... Bom... Estamos aí Ah, Marildo Cliente da casa E aí, está na paz? Tudo bem Oi, está de baixo? É... Hoje eu no pedal Encarar esse sol aí Tudo de bom Bom trabalho Então... Aí você está pedalando O pessoal já passou uma leva de... Ciclistas aqui Porque aqui é um lugar gostoso de andar Seguro né... Porque você vê de longe né... Está chegando alguma coisa... Algum bicho Mas... Olha lá... Ele vai ele... Eles param aqui para... Para conferir o... Os pneus né... Como é que estão... A carga... A cinta... A amarração... É o dia a dia desse pessoal aí ó... Olha isso... Olha isso... Olha... Olha isso... Olha... 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 De hormônio para dar força para ele... Vamos dizer assim... Estelizante não... É... Aquelas porcaria que o pessoal usa... Para ficar fortão... Esse caminhão é fortão por si só... Tá bom... É isso... Ele continua o trabalho dele ali... O companheiro... E a gente continua aqui no pedal... Olha o vento... Levantando poeira aqui... Olha lá... Tio Gerson... Eu sei que nós pedalamos tanto... Porque já está começando a dar cãibra... De tanto... Pedalar... Nesse... Nessas escadas aqui... Que... Infindáveis... Que a gente encontra aqui... Opa... Mas é isso... Leia Venturas... Acione o sininho... Se inscreva... Comente... Compartilhe... E prestigie o canal... A gente vem fazer a nossa loucura aqui... Fazer o nosso exercício... E nossa higiene mental... E vem... E você vem junto com a gente... De modo virtual... É isso... Rolê e Aventuras... Olha o tio Gerson ali... Tchau...